Bom dia para todo mundo, meu nome é Cami, eu vou falar um pouquinho sobre um processo de migração que eu vivi numa outra empresa que eu trabalhei, hoje estou trabalhando para fora, estou trabalhando para a Storyblock, eu vou falar um pouco também sobre esse processo, mas hoje eu trabalho para a Storyblock, mas já trabalhei para uma outra empresa que eu vivi esse processo de migração entre regiões, nós vivíamos em... como que isso surgiu? A gente, quando a infra surgiu por lá, o pessoal não estava muito focado em questão de custos, em redução de custos, em pensar em custos, então eles simplesmente criaram a infraestrutura da AWS em São Paulo, que dependendo do serviço, ele é até 60% mais caro do que seria, por exemplo, o mesmo serviço, se você for ver para Oregon ou se você for ver para Virgínia, enfim, serviços que ficam no mesmo continente. E aí foi se percebendo que o custo daquilo era muito alto, então nos próximos OKRs, anos depois, se percebeu a necessidade dessa migração. E aí a gente trabalhava lá com o escopo de Kubernetes, a gente trabalhava com Kubernetes, com Docker, a nossa infra, não toda, mas uma boa parte dela era terra formada, e a gente também trabalhava um pouquinho com o Enxpo, a gente trabalhava com Jenkins, enfim, a gente trabalhava com algumas parafernales. E aí o que aconteceu? Vendo essa necessidade, a gente tinha que migrar uma série de bancos, a gente trabalhava em Elasticsearch, principalmente para a nossa parte... Eu estou me sentindo meio engessada, acho que vou trocar para o bastão. Posso? Perfeito. Então, como é que a gente fazia esse processo? A gente, como eu falei, trabalhava com todas essas parafernales, a gente trabalhava com uma série de bancos de dados. A gente trabalhava com o Elasticsearch, que era para essa parte de busca do pessoal, busca desses alunos, para, enfim, achar gabarito, achar exercício, etc. E a gente tinha uma série de APIs, e tinha um problema muito sério, que era reinventar a roda, isso é horrível, isso é péssimo, que até tem serviços, não só na AWS, eu estou falando da AWS porque é o escopo da palestra e era o escopo do projeto. A AWS tem o API Gateway, mas eles criaram o API Gateway na mão. Então, era um grande API Gateway que se conectava com uma série de APIs que, digamos, tinha a API do gabarito, tinha a API do exercício tal, tinha a API da universidade tal, tinha a API que era responsável por redação. E aí isso virava uma grande bagunça, quando ia se conectar com esse grande e monstrengo API Gateway que ele tinha conexão com uma série de bancos de dados. SQL Server, MySQL, MongoDB. Então, tipo, e cada um tinha uma responsabilidade. Guardava dados do aluno, buscas, se conectava com outros serviços que faziam outras coisas. E esses pequenos serviços menores que eu falei, como, por exemplo, esse sistema de redação ou esse sistema de acessar gabaritos, eles funcionavam como microserviços que se conectavam a essa API Gateway. Mas, no fim, principalmente para gerenciar esse API Gateway, era bem, bem, bem problemático. E aí, o mais triste para a gente migrar foi, com certeza, o SQL Server, mas eu vou focar no Postgres, obviamente, e vou focar no Mongo Cloud, que foi uma experiência interessante, porque a gente saiu do Mongo Cloud comum para o Mongo Cloud, o Atlas. E vou falar um pouquinho como que a gente fez. Bom, meu nome é Camila Martins, meus pronomes... Mas vocês podem me chamar de Cami. Eu sou uma pessoa não binária. Não me chamem de mulher, de menina, por favor. Entendam um pouco sobre questões de gênero, por favor. Meus pronomes são ele ou ela. Eu sou uma pessoa punk paulista de 25 anos de São Paulo. Eu sou uma pessoa sênior na Storyblock. Eu trabalho lá aproximadamente seis ou sete meses, por aí. Eu, infelizmente, sou santista, mas isso vocês podem excluir e tal. Da minha vida, pinte. Bom, eu sou Docker Community Leader no Rio de Janeiro. Eu sou HashCorp Ambassador. Eu sou uma pessoa organizadora lá do Rio de Janeiro, de DevOps Days, mas eu também organizo Vitória e também já organizei Porto Alegre. E eu faço mestrado na Unirio em Operações e Gerenciamento Avançado de Redes. A minha dissertação está sendo focada em alocação de recursos para Cloud Native 5G, tentando focar em utilizar Kubernetes, ferramentas 5G para Edge, com alocação de recursos usando Deep Reinforcement Learning. É uma coisa bem, bem, bem maneira. É Machine Learning focado em reforço de aprendizado. Eu trabalho na Storyblock. A Storyblock é uma empresa de CMS. Ela é como se fosse um WordPress, mas ela não é. Ela vai muito além disso. Como que funciona? Ela é o único CMS de mercado que tem um editor visual. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, tanto na parte de marketing, quanto na parte de desenvolvimento, essas pessoas não precisam ir tão a fundo no código. Elas podem fazer várias edições, tanto se você quiser colar um código, quanto se você quiser fazer uma apresentação, uma edição de marketing. Você pode fazer isso com o que a gente chama de Stories, que são como se fosse o Weedget, são blocos. E você consegue fazer isso de uma forma mais superficial. E toda a parte de infraestrutura não fica com o cliente, fica com a gente. É uma empresa austríaca, a gente trabalha para fora, ganha em euro. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, se alguém tiver interesse, a gente tem vagas para uma série de setores. A gente está fechando algumas vagas de DevOps agora, mas tem para outros setores também. Se vocês tiverem interesse, vocês podem falar com a gente. Inclusive, a Timbira trabalha com a gente. A Timbira que está indo ao evento trabalha com a gente. Como que foi a parte de Postgres, então? Eu não estou falando aqui que é o certo, que é o errado. Pode ser que tenha pessoas assim, caraca, que merda que você fez. Você poderia ter feito de jeito X ou Y. Mas é a forma que a gente fez dentro das nossas possibilidades que a gente tinha ali. Como que funcionava? Deixa eu só olhar meu tempo. Como que funcionava a nossa pipeline lá, então? A nossa pipeline, a gente trabalhava de duas formas. A gente tinha uma pipeline em Spinnaker, que ela deploiava os manifestos do Kubernetes, então. E tinha a parte do código mesmo, que o Dev trabalhava, que era uma parte mais de CI, que ela gerava as imagens Docker que iam para dentro desse cluster Kubernetes. Então, a gente tinha dois gerenciadores de pipelines, o Spinnaker e o Jenkins. geralmente, dentro desse Spinnaker, que deploiava esses manifestos, ele tinha apontamentos, tanto para as APIs, quanto às vezes, nos values desse Kubernetes, ele tinha os apontamentos das APIs ou diretamente os apontamentos do banco de dados. Então, o banco de dados de staging, que também tinha dados de desenvolvimento, ou banco de dados de staging mesmo. A gente utilizava staging para dev e staging para staging mesmo. E produção já era uma coisa totalmente diferente. E aí, como que a gente fez? Quando a gente ia migrar para uma outra região, a gente pode, na AWS, criar uma rede réplica para uma outra região. E aí, nós tínhamos APIs que poderiam ser read-write ou elas poderiam ser só de leitura, só read. Então, o que acontecia? Quando a API era só de read, era muito mais fácil para a gente, quando ela era só de leitura. Porque eu lançava esse read-réplica em uma outra região, então, eu queria sair de São Paulo e eu queria ir para Oregon, ou eu queria ir para Virgínia. Então, eu só criava uma read-réplica e lançava ela em uma outra região. E aí, eu só promovia ela, eu pegava o apontamento dela, esse apontamento não muda posteriormente quando você promove ela. E aí, eu só promovia ela muito, muito próximo do lançamento. Eu sei que tem gente que tem um pouco de nojinho, de janela de manutenção, mas, nesse caso, era muito necessário porque a gente estava migrando, a gente estava lidando com dados muito grandes e com dados muito sensíveis. Então, a gente se sentia mais seguro. E também com uma plataforma que as pessoas, os clientes que estavam utilizando ela, mexiam nela, sei lá, geralmente das oito da manhã até onze horas da noite tinha gente estudando na plataforma ainda. Então, era tipo assim, era muito fácil você ter uma inconsistência de dado. Era muito fácil eu promover um read-réplica. Onze horas e onze e cinco eu já ter dados divergentes do que eu promovi para o que está lá ainda na outra região antiga. Então, a gente preferia fazer a migração num horário nada a ver, num horário tipo assim, ah, infelizmente tem que fazer duas da manhã, três da manhã. Isso aí, às vezes, é o trabalho de DevOps. Às vezes, é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, a gente promovia esse read-réplica só quando ele estava muito próximo de ser lançado, que a gente fazia o quê? A gente também alterava, a gente fazia testes com essas APIs. Então, a gente fazia um trabalho muito legal também com os times de plataforma, com os times que operavam aquelas APIs, aquelas aplicações, que deploiavam para aquelas aplicações, para perguntar para eles que testes que eu posso fazer nessa API para saber que esse banco está funcional, para saber que esse banco vai me retornar dados que fazem sentido. E eles passavam esses dados que eu podia fazer um get, um post, etc. E também, a gente trabalhava esses manifestos de forma que eu alterava esse manifesto num GitHub da vida. E quando eu ia fazer, caso eu precisasse fazer um revert, caso eu alterasse um endpoint de um banco ou um endpoint dessa API e eu precisasse fazer um revert, porque deu algum problema, deu algum shabu, eu fazia normalmente lá na pipeline, eu dava um rollback. Por quê? Porque a minha plataforma toda antiga, o meu banco de dados antigo, tanto o de São Paulo, tanto o banco, quanto a API antiga de São Paulo, ela estaria em pé ainda. A gente trabalhava, então, com horários controlados e essa virada de endpoint, a gente não desligava logo de cara essa galera. Assim que a gente testava, virava e, ah, funcionou. Porque a gente deixava mais um bom tempo essa galera ligada para saber se estava tudo certo, se os dados não estavam divergentes, ou se, por exemplo, a busca estava funcionando, porque já acabou rolando isso. A gente acabou percebendo que, sei lá, uma pesquisa da Elasticsearch, na hora de integrar com os dados do Postgres, parou de funcionar. Então, a gente teve que fazer um revert e voltar a entender por que isso está acontecendo. Teve que fazer um debug e aí descobrir, posteriormente, o que era. Então, mas, porém, e quando era banco read-write? O que a gente fazia? A gente tinha uma opção que era, ou a gente pegava e criava meio que dois bancos, então, a gente promovia ele igual, porque a gente começava, a gente primeiro via se havia necessidade, então, a gente não promovia ele ainda. Aí começava a estourar vários erros porque a API queria escrever no banco. Aí a gente, então, tinha que promover aquele read-replica. Quando promovia, aí já era, os dados já não fazem sentido, no banco original está ainda entrando dados, mas no que eu promovi já não entra mais. E aí o que a gente fazia? A gente usava aquele como um teste mesmo, como se fosse um staging nosso de migração. Beleza. E aí, quando a gente já fazia a virada numa janela, a gente subia um novo read-replica, que geralmente os nossos read-replicas também têm que ver o contexto. Não eram read-replicas gigantescos. A gente geralmente, sei lá, em meia hora, no máximo, a gente já conseguia subir um read-replica bonitinho. Então, não eram bancos colossais que a gente precisava ficar um tempão ali esperando promover, esperando criar, esperando subir, etc. E aí o que acontecia é que a gente criava um segundo read-replica e aí, nessa janela de migração, subia e aí promovia. Então, a gente fazia isso. E aí, poderia... Ou então a gente tinha uma segunda opção, que era... Existiam bancos que precisavam ser read-replica, mas eles não tinham uma entrada de dados tão colossal. Então, não era tipo assim, aluno colocando dado o dia inteiro. Era uma coisa tipo assim, era um dado por dia, dois dados por dia. Então, poderia acontecer da gente fazer um dump-restore, a gente fazer um comparativo para ver se esses dados eram muito divergentes. Ah, não, foram, sei lá, 15 linhas. Pô, não vou fazer um outro read-replica, não faz o menor sentido. Então, eu vou simplesmente jogar esses dados novos com o dump-restore e pronto, acabou. Beleza, fiz a inconsistência de dados, acabou. Então, a gente também tinha essa opção. E se bugou tudo, né? A gente tinha snapshots de todos os bancos. Eu vou só abrir um parênteses rapidinho, porque é que acontece. Gente, tenham os snapshots, mas não só isso, né? Aquela famosa frase, né? Tipo assim, backup só é bom quando a gente sabe que ele funciona, né? Mas, assim, eu acho que além disso, teve uma empresa que eu trabalhei que sofreu um ataque hacker e a gente perdeu todos os nossos bancos de dados. O hacker, ele excluiu todos os dados. Então, acho que muito além de ter os backups e saber que eles funcionam, é saber como a gente armazena. O cara pegou, olhou, viu que tinha um monte de banco de dados, ele simplesmente excluiu tudo e ele excluiu todos os snapshots. Então, acho que pensar também em talvez colocar isso no cross account, numa outra conta. Qual o nível de acesso que as pessoas têm nessa outra conta? Será que, tipo, simplesmente eu entro lá, pô, já tem acesso a outra conta, já tem acesso a todos esses bancos? Porque se eu tiver, esse cara com certeza vai ter. Então, a gente teve que repensar toda a nossa forma de como gerenciar backup. E não simplesmente ter backup. Porque ter backup, você aperta dois botões na AWS, você tem um snapshot. Mas, e aí? Esse cara também vai ter e ele vai apagar tudo. E a gente ficou um dia com a aplicação totalmente fora do ar, com vários clientes, totalmente sem nenhum acesso, com coisas que eles precisavam. Era uma época muito crítica que a galera precisava ter aquilo em mãos. E a galera perdeu tudo aquilo. Perdeu um dia de trabalho, um dia de estudo, em cima de uma plataforma, porque a gente ficou um dia inteiro com a AWS no telefone tentando resgatar esses dados, porque eles têm. Mas, para resgatar, não é tão fácil assim. Eles têm que transferir de um lugar lá, na casa do cacete. Enfim, então, assim, é complicado, é difícil. Então, que nem eu falei, promoveu Rede Réplica só quando a gente percebia a necessidade do read-write. A gente fazia esses testes, então, para evitar a inconsistência de dados. E, depois das viradas, a gente tinha aplicações que eram mais críticas do que outras. Então, tinha aplicação que, sei lá, ficava duas semanas no ar e a gente, pô, está funcionando isso aqui. Aí a gente já pegava, até para não ficar gastando dinheiro em duas regiões, a gente já deletava, Snapchat, Banco, essas coisas da região original, que era São Paulo. Mas tinham coisas que eram muito mais críticas. Então, a gente ficava pelo menos um mês rodando elas. Eu sei que é um pouco caro, mas rodando elas nas duas regiões para a gente ter a garantia de que não estourar nada. E, depois disso, a gente pegava e desligava. Aí, porra, caro. E, sim, era muito caro. Fazer uma migração é muito caro porque tem muita coisa que você acaba rodando em dois lugares ao mesmo tempo. E, acho que é por isso que a gente tem que pensar no antes. A gente tem que pensar antes. Onde eu vou... Eu sei que, quando a gente entra em uma empresa, provavelmente, quando você entra, já está tudo pronto. Ou muita coisa está pronta. Mas, se a gente for para criar novas coisas, porque a gente também cria novas coisas depois, pensar onde eu vou colocar isso, por que eu vou colocar isso, para que isso dê dor de cabeça para o colega do futuro e até mesmo para você, se você for trabalhar com aquilo. Porque tem muita coisa que você fica assim, caraca, quem pensou isso? Por que pensou dessa forma? E, realmente, é que é muito complicado porque tem empresas que não estão nem aí para redução de custos. É até um pouco doido. Tem algumas empresas que eu já lidei na Europa que, tipo assim, ah, taca aí, cinco máquinas, foda-se, mas, assim, principalmente no Brasil, a gente pensa muito nessa questão da redução de custos. E, se você está em uma empresa que tem esse tipo de pensamento, é sempre bom levar isso em consideração. E acho que até mesmo em uma empresa que não pensa tanto nisso, porque depois isso pode ser um diferencial até para você conseguir adquirir recursos melhores com aquilo que você vai trabalhar no futuro. Aí, era muito bom porque a gente fazia meio que uma espécie de um script. Então, a gente fazia um script de uma forma que tudo que a gente fez na migração, a gente fazia um script bobo mesmo, tipo, sei lá, numa issue do GitHub, só para a gente ter noção de que, tipo assim, vamos fazer isso, 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 isso aqui. Deu problema? Ah, gente, aí tinha um script de rollback para a pessoa, qualquer pessoa, tipo assim, desde o júnior até o sênior, ele conseguir saber como que ele ia voltar aquilo. E aí, como eu falei, manter o banco na região anterior por mais um tempo. como funcionava isso na Mongo Cloud? A gente tinha um MongoDB, um cluster lá, algumas máquinas de MongoDB que funcionavam na Mongo Cloud, e a gente também foi passar isso para Mongo Atlas. A gente rodava isso também, se não me engano, em São Paulo, a gente foi para uma região nos Estados Unidos. e a diferença do MongoDB para o MongoDB Atlas é que você consegue ter uma elasticidade maior dos recursos, você consegue trabalhar com poucos botões, você consegue fazer muitas coisas, você consegue gerenciar melhor questões de SLA, de segurança, de recursos, ele consegue se esticar melhor quando a gente está falando principalmente de intensidade daqueles dados, daqueles inputs consumidos dentro do banco. e também é um pouco melhor para você conseguir gerenciar atualizações, etc. Não mudou muita coisa, sinceramente, a gente também mantinha a infra em pé anterior, também mapeava essa questão dos endpoints através do GitHub, a migração de dados, existem duas formas de fazer, então, a gente usou MongoDump e o MongoRestore, mas, assim, era um pouco complicado porque dependia um pouco da máquina do abençoado, às vezes, ou por causa da máquina ou por causa da internet, ficava ali e, às vezes, eram dados muito grandes, a gente estava trabalhando assim, não dados gigantescos, mas a gente estava falando às vezes de 20, 30 gigas, e aí a internet do abençoado ficava meio lenta, e aí caía, e pronto, perdeu a migração, tinha que voltar tudo de novo, mas, um dia, a gente conseguiu. Tem algumas ferramentas que ajudam melhor do que o MongoDump e o MongoRestore, que é essa de live migration, mas a gente acabou não utilizando ela, a gente foi no MongoRestore mesmo, e foi basicamente isso. Na prática, foi a mesma coisa, manter o anterior de pé, fazer esse rastreamento, fazer esse mapeamento do script, fazer esse mapeamento do commit, etc. A diferença que a gente tinha, e aí já entrando um pouco na parte de infra como código, é que eu trouxe um código meio besta, porque, obviamente, não podia trazer o código da empresa. Inclusive, o primeiro código, na verdade, ele é um código mesmo, só que ele é um código de MySQL. Olha que maravilhoso, eu não editei. E aí, a segunda parte já é de um plane, de um MongoDB Atlas, mas ali, basicamente, ali no terraform, no primeiro código, você vai mexer na engine, na versão, engine version, etc. Mas é muito parecido com o que seria para um Postgres também. O que acontece? A nossa parte de Postgres, ela era terraformada, mas a nossa parte de MongoAtlas não era. Eu não sei como está hoje, porque eu não trabalho lá já há algum tempo. Mas, isso era muito bom, porque a gente não usava simplesmente os recursos do terraform padrão. Então, eu vou pegar, que nem, por exemplo, esse módulo, o AWS DB Instance, que ele cria para várias engines dentro do RDS. Vou jogar lá, e dane-se. A gente criava realmente módulos, e aí a gente só tinha que fazer algumas alterações dentro do terraform. Então, a gente já criava certinho, vou criar um módulo de RDS Postgres. Então, quando eu chamava esse módulo, eu só tinha que fazer poucas alterações nas variáveis. Então, eu só mudava, sei lá, o nome do banco que eu ia criar, talvez a versão, ou talvez nem isso, porque eu estava sempre padronizando as minhas versões para sempre trabalhar com a mesma engine version, coisas assim. E, na empresa nova, a gente está, como a gente está meio que construindo coisas do zero, eu acho que isso é muito bom, porque você consegue fazer coisas melhor, a gente está tentando terraformar tudo. Porque existem duas vantagens nisso, você faz uma padronização da infra, o que é muito bom, então, você sabe o que você tem, você sabe onde você tem, você sabe como você tem, e eu acho que a outra coisa que é muito boa é você sabe, você tem controle daquilo, você consegue destruir aquilo, principalmente quando você está trabalhando com POCs, isso é uma coisa que eu falo bastante. Então, por exemplo, eu vou fazer uma POC, sei lá, de um EKS ou de um ECS, EKS, por exemplo, uma coisa que tem bastante custo, ou então, eu vou fazer uma POC de um banco de dados gigantesco, eu vou fazer um teste lá, vou fazer uma migração de uma cloud para outra, eu vou testar aqui quanto que custa na AWS, porque eu ouvi dizer que é mais barato que na GCP, sei lá, estou chutando. Quando você vai criar manualmente, é muito chato, imagina ficar criando policy role na AWS na mão, isso é um saco, isso é bem chato. Mas não é só isso, é também a questão de que, quando eu for excluir aquilo, eu já tenho tudo isso na minha mão, eu dou um terraform destroy, pronto, eu tenho um mapeamento de tudo que eu criei. Agora, imagina você fazer tudo isso na mão. Ai, que polis que eu criei, não lembro. Às vezes, a gente na pressa, a gente não tem esse costume de padronizar o nome, né? Ah, essa aqui é o Roly, é Roly, é, POC, teste, banco novo. Mas é banco novo quem? E pronto, você já se perdeu. Entendeu? Então, então, assim, é basicamente, você tem mapeamento, e aí, obviamente, se você tem controle do que você cria, você tem controle dos recursos e também controle da redução de custos também. Inclusive, tem algumas ferramentas boas, né? Eu queria entrar, mas não vai dar tempo, que é o Terraform Cloud e o InfraCost. Quem tem Terraform Cloud, dependendo do plano, tem InfraCost. Mas o InfraCost, dependendo, você já consegue colocar, mesmo sem usar o Terraform Cloud, e ele consegue te dar esse panorama de redução de custos, isso é uma coisa bem legal. E aí, aqui é uma coisa que eu vi por cima na época, a gente trabalhava com Aurora, mas a gente não trabalhava muito com Aurora, mas pode ajudar, que é a Logical Replication, que tem uma documentação bem legal de Postgres, que seria, com a lógica de replicação da Aurora, você consegue pegar pedaços de um banco de dados ou um banco de dados inteiro em Aurora e você pode jogar em outras regiões. Então, é muito mais facilitado do que um trabalho de read replica, por exemplo, ou um trabalho de você, sei lá, copiar um banco inteiro, o que não foi muito difícil, mas você consegue, às vezes, pegar um trecho de um banco e jogar em um outro lugar para você conseguir fazer testes mais primários, que seria, vou fazer um testezinho aqui em staging para ver se faz sentido e aí depois eu faço uma migração maior. Então, isso é uma coisa também bem interessante. Gente, acho que está quase acabando o meu tempo, já mostraram a plaquinha ali, sai, caralho! Então, muito obrigada, já é minha segunda PG Conf, eu estou super feliz. Eu sempre, assim, eu sou o famoso, DevOps, que é tudo, então, a gente é Nokia, a gente não é DBA, mas a gente tenta ser, eu sei que DBA é muito mais coisa que isso, mas a gente sempre está tentando se virar. E, assim, a gente também trabalha bastante com banco, Storyblock, faz muita migração, faz muita coisa, e a gente sempre tenta se virar, e a Timbira ajuda bastante a gente, muito obrigada também. Aqui meus contatos, meu Insta, meu Twitter, meu canal no YouTube, eu estou quase sempre lançando vídeos lá, minha Twitch está um pouco enferrujada, só para avisar, quem está interesse em DevOps, vai ter DevOps Day dia 5 de novembro no Rio de Janeiro, a gente está com o lote 2 aberto, é só procurar DevOpsDays.org, é só digitar DevOpsDays.org, e aí vocês procurem por Rio de Janeiro, lá tem, confira seu ingresso, o lote com Happy Hour e camiseta está 160 reais, a gente vai ter a presença do Jefferson da Linux Chips, alguém conhece o Jefferson da Linux Chips? Acho que, é, muito doido, muita gente aqui não conhece, mas enfim, ele é um cara que é bem presente na comunidade de DevOps, ele ensina bastante coisa legal, e enfim, vão ter outras pessoas, a Dani Monteiro vai estar lá também, ela é a nossa keynote, então ela também vai estar lá no evento, espero que vocês gostem, e é isso gente, muito obrigada. Obrigada.